O Mamão é uma pessoa especial. Não tem quem não goste do Mamão. Ele realmente teve um grande desafio à frente da Prefeitura de Joaçaba. E não é fácil, né? Mas ele foi adquirindo conhecimento, experiência, pegando o jeito, estabelecendo o seu jeito. E é uma pessoa pronta para ser um grande líder. Então eu peço a toda a comunidade de Joaçaba que dê outra vez o apoio ao Mamão e que juntos nós possamos fazer uma grande administração, um grande desenvolvimento para a nossa cidade de Joaçaba. Conte comigo! É Joaçaba no rumo certo. Conte comigo!